Você sabe o que é a IPI? Quem tem direito à isenção do IPI? As pessoas com deficiência que têm espectro autista podem comprar um veículo até 200 mil reais. Já existe uma lei desde 1995, que é 89, 89 de 1995, que já previa isenção para PCD. Agora, desde o finalzinho aqui do ano de 2021, houve uma nova lei prorrogando a isenção para o ano de 2026 e aumentando o valor do carro para 200 mil reais. Finalmente, aos cinco dias do mês de maio, surgiu o decreto 11.063, falando sobre as formas de avaliação de requisitos e critérios para concessão da isenção de IPI para PCD e para pessoas portadoras do espectro autista. Você que é uma pessoa com deficiência ou é um autista, busque esses direitos. A mais básica é o laudo médico, que você pode conseguir dentro do SUS, dentro de um prestador de serviço, dentro de uma clínica credenciada do DETRAN, dentro do mesmo DETRAN ou de um serviço autônomo, sem fins lucrativos. Você pode conseguir isso tranquilamente. E aí você vai no CISEM, faz o requerimento. Você pode fazer com certificado digital. Se tiver, muitas pessoas hoje têm o certificado digital, você pode entrar com o seu CPF, o seu código de acesso e o seu título de eleitor ou as duas últimas declarações do imposto sobre a renda. Você requer junto à Secretaria Especial da Receita Federal, mas a melhor coisa do mundo é que é tudo online. Você simplesmente faz todo o requerimento, faz tudo lá no CISEM, que é o sistema de concessão de isenção para a IPI e IOF. E lá no finalzinho você coloca o laudo. Aí você coloca o CPF do médico, o CNPJ da instituição e vai conseguir ter todo o seu acesso. E dentro de três dias úteis, essa é a melhor notícia, dentro de três dias úteis você consegue o seu deferimento ou o seu indeferimento.